Estamos aqui na oficina e hoje nesse vídeo eu vou mostrar como usar a técnica Shoussuji-Ban, a técnica japonesa de impermeabilização da madeira. Nós vamos usar aqui hoje uma madeira simples, uma madeira de reuso, que é aquele pallet, a madeira de pallet. A pallet é aquele estrado que vem nos caminhões. Vou mostrar uma foto aí desse pallet. Nós temos aqui um bujão de gás normal, que foi adaptado para um maçarico. Vamos queimar essa madeira. A técnica que utiliza o fogo, o fogo vai esterilizar e vai reduzir bastante a atividade dos microrganismos que iriam deteriorar essa madeira. Vamos precisar aqui, para utilizar a técnica, uma lixadeira. Se não tiver a lixadeira pode lixar na mão, uma lixa grossa. A lixa muito fina não vai dar quase efeito nenhum. Temos as escovas. Uma escova de aço, ela é bem dura, tem que tomar cuidado para não machucar. E duas outras escovas daquela de escovar sapato. são iguais. A diferença é que uma vai ser usada para tirar o pó. Então essa aí não usa para o brilho. E a outra vai ser para o brilho. Uma vai ficar suja e a outra vai ficar limpinha. Se não, se usar só uma, vai ter que passar uma, depois vai ter que limpar ela muito bem, lavar, esperar secar. E o óleo de linhaça, com um pincelzinho, ele vai penetrar na madeira e vai complementar essa impermeabilização. Nós estamos preparando para fazer uma forma de adobe. E aí, essa forma vai ser de madeira impermeabilizada com essa técnica. Essa é a forma para a fabricação dos tijolos de adobe, que nós vamos preparar com essa técnica. O primeiro passo, é a madeira bem ácida. O primeiro passo é passar uma lixa. Vamos passar uma lixa e passar uma lixa. O primeiro passo é passar uma lixa. Passando levemente. Vamos deixar fazer esse pouquinho, mas não sem chamuscar. Vamos queimar a superfície da madeira. Toda a madeira, toda a tábua tem que ser trabalhada. Então nós estamos fazendo as laterais aqui, vamos fazer as laterais, o topo, depois o outro lado. A vantagem de passar uma primeira mão de lixa antes de queimar, ou seja, queimar a madeira já lixada, é que ela já começa a ficar com um acabamento legal. E o fogo vai penetrar mais porque a madeira está menos rugosa. Então já está lisinho, já começa a ficar lisinho. E olha como fica bonita a tábua. Os detalhes da madeira já começam a aparecer. Agora o próximo passo é passar a escova de metal. Ela tem uns chapinhos bem duros. Então é mais do que uma lixa. Não vamos passar a lixa agora não. Agora é a hora da escova. A gente quer que esses fiozinhos da escova penetrem bem ali na madeira. Pode dar umas duas ou três passadas dessas. E toda a extensão da madeira. O de aço nós vamos passar essa escova de sapato. Então agora para tirar o pó. Vamos tirar o excesso de pó. Olha como está cheio de pó. Vamos fazer já uma primeira limpeza com a primeira escova. Vamos passar um paninho úmido. Mas com pouca água, certo? Eu prefiro não usar água para limpar. Já vi técnica utilizando a água. Mas a água vai penetrar e vai prejudicar. Então nesse momento quanto mais seco melhor. Então um paninho só úmido. Espera secar. E vamos dar seguimento. Vamos colocar o óleo de linhaça em um pote. E partir para a aplicação. Então nós vamos fazer duas camadas do óleo de linhaça. duas camadas caprichadas. No intervalo entre a primeira e a segunda camada de óleo de linhaça. Nós vamos deixar secando aí uns 15 minutinhos. O último passo é dar o polimento. Com aquela escovinha de sapato né. Só que ela limpinha. Não é bom vir pó aqui não. Porque já passou em permeabilização. E aí dá o polimento final. E aí dá o polimento. Com uma boa textura. Claro as imperfeições da madeira. Essa é a madeira de pallet. É um pinus né. Não é uma madeira muito resistente. Mas agora com essa impermeabilização. Ela vai ganhar uma boa vida útil. Vai poder trabalhar aí com a água durante um bom período. Espero vocês no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as novidades que estão surgindo aí. E dê o seu like e o seu comentário. Um abraço. Até o próximo.